Sabe, eu não te julgo, eu faria o mesmo E no seu lugar procuraria outro beijo Também tinha mandado essa mensagem agora Me desculpando e agradecendo a nossa história O que eu não faria é o que você faz Um atentado pessoal contra minha paz Desnecessário esse relatório íntimo Falar que tá com outro pra acabar comigo Se não quer voltar Errada não tá Se outro alguém já te ganhou daí Vou te perdendo daqui Tá ostentando sua felicidade Vou investigando a minha saudade Tá ostentando sua felicidade Vou investigando a minha saudade O que eu não faria é o que você faz Um atentado pessoal contra minha paz Desnecessário esse relatório íntimo Falar que tá com outro pra acabar comigo Se não quer voltar Errada não tá Se outro alguém já te ganhou daí Vou te perdendo daqui Tá ostentando sua felicidade Tá ostentando sua felicidade Tá ostentando sua felicidade Vou investigando a minha saudade Se não quer voltar Errada não tá Se não quer voltar Errada não tá Tá ostentando sua felicidade Tá ostentando sua felicidade Vou investigando a minha saudade Tá ostentando sua felicidade Vou investigando a minha saudade Saudade.